Por meio da Operação Êxodo da Polícia Militar, um homem que deveria estar há mais tempo na prisão foi encontrado e preso em Governador Vladares. Em desfavor do investigado, os militares constataram que já existiu um mandado de prisão em aberto. O investigado ainda é suspeito de ter tentado matar a sogra no mês passado. O sargento Leandro Nascimento participou da ocorrência e vai contar aqui pra gente. Durante a abordagem, nós detectamos que realmente ele estava com o mandado de prisão em aberto e realizamos a prisão e a condução até a delegacia de Polícia Civil. Ele é suspeito de ter cometido um homicídio de tentado no mês de outubro no bairro São Paulo, aqui em Vladares.